Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pra sua raça V4. Isso porque ele vai conseguir fazer totalmente no automático toda a sua ilha da miragem. Ele consegue encontrar ela pra você de teleportar ao vendedor de frutas e até mesmo a engrenagem. Além disso, ele ainda vai conseguir fazer todos os triais e inclusive os treinamentos. Então pode confiar que esse daqui realmente é o mais cabuloso. Já pra galera do farm, não precisa se preocupar porque essa parada aqui te leva ao level máximo em apenas 6 horas. Tu consegue pegar sua CDK e Soul Guitar com extrema facilidade. Eu mesmo consegui pegar minha CDK na minha conta secundária usando esse script aqui. E juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e sem o Byfront. Ou seja, meu mano, pode utilizar sem medo, nada demais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar tá utilizando tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP. Até porque a gente já tá ligado e denúncia roda a conta facinho. E a gente não quer isso não. Então usa só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar a Key do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get Key. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Key. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua Key. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Key. E seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, e assim que você executar o script ele vai vir com essa mesma interface. Muito simples, bem intuitivo. Vai tá aqui no começo os créditos ao criador, no caso o nosso canal aí. Caso você ainda não seja inscrito, já te convido a se inscrever. Também temos o nosso Discord. Vai ter alguns complementos bem legais pra esse script aqui dentro do nosso Discord lá, fechou? Já já eu mostro um pouco mais pra vocês. Vindo aqui pra level farm a gente vai tá podendo selecionar a nossa arma. Basicamente você vai colocar seu estilo de luta, espada ou fruta. Eu vou colocar melee mesmo porque pra mim é melhor. Método de farm a gente vai colocar aqui no modelo normal. E ativando o alto level aqui ele já vai automaticamente iniciar o farm aí pra gente, fechou? Extremamente rápido, muito facinho, bem tranquilo. Te garanto que no máximo 6 horas você já conseguiu chegar no seu level máximo. Seguindo, a gente tem aqui o pegar tudo do jogo no automático. Basicamente essa parada aqui vai te ajudar na seguinte forma. Você ativando isso daqui ele vai comprar tudo que tiver liberado na sua conta que você ainda não tenha pego, fechou? Incluso o giro de frutas, tá? Só no giro fruta porque eu girei e acabei de gravar num vídeo. Porém ele faz basicamente a compra de tudo. Seja espadas, armamentos, qualquer coisa que tiver liberado na sua conta que você não pegou ainda. Ele já faz a maldade ali pra você. Descendo um pouco a gente tem a lista de mobs que tem aí no servidor, tá? Ele vai tá desde o primeiro NPC até o último. Como literalmente tudo que tem aqui no terceiro mundo. Isso aqui é bem utilizado pra pegar aquele fragmento de Alucard na missão da CDK. Caso você não tenha aí a vontade de ativar pelo próprio modelo do script. Você pode simplesmente selecionando um por um e ativando o farm mob. Dessa forma você garante, tá? Um fragmento de Alucard a mais. Parte farm de baús. Você vai conseguir fazer o farm de todos os baús tranquilamente. Ele tem o teleporte normal, tá? Que é voando na calmaria. Não tem risco de você ser banido. O resetado é mais tranquilo. Você também consegue pegar aí o baús da miragem, tá? A única coisa que eu recomendo é que você não ative esse teleporte instantâneo aqui aos baús. Porque isso daqui sim pode causar kick no servidor. Tem um pouco de risco, sim, tá? Isso daí não só nesse script como qualquer outro. Mas como tem muita gente que gosta, eu deixei aqui, tá? Caso você esteja farmando ali e queira interromper de forma brusca o seu farm. Você pode ativar o parar de farmar os baús aqui. Ele vai interromper o seu teleporte e ele vai cair no chão, tá? Então é tranquilo. Você consegue pegar todos os baúzinhos ali. Garantir um Fitch of Darkness. Ou até mesmo God Calice dessa maneira. Parte de Katakuri. Você vai conseguir tá matando tanto o Katakuri V1 como também o Katakuri V2. Basta você vir aqui em selecionar modelo de farm. Vai colocar sempre no cast. É o mais rápido, tá? E ativar o farmar Katakuri no automático. Ele vai matar os 500 NPCs e invocar o Katakuri V1 logo de cara. Caso você queira matar o Katakuri V2 muito simples com o Calice Doce aqui no seu inventário, certo? Você vai tá ativando o farmar Katakuri no automático e ele vai tá spawnando já o Katakuri V2 de uma vez. Pra que você possa subir na dimensão do Katakuri e matar ele, basta você ativar o matar Katakuri V2 e desativar o farmar, tá? E aí ele sobe na dimensão do Katakuri e mata ele pra você. Extremamente rápido, muito simples. Vai funcionar perfeitamente. A parte de bosses, você vai ter a lista de bosses aqui, literalmente todos os bosses. Você pode selecionar qualquer um, inclusive o Ripindra. Vai dizer se tá um não spawnado. Caso você queira, assim como eu, tá matando, por exemplo, um Ripindra. Você pode tá ativando o matar boss selecionado. Basicamente ele vai ficar esperando o Ripindra aparecer no seu servidor. Se alguém spawnar ele, ele vai parar todo o farm que ele estiver fazendo e vai atrás dele lá. Isso daqui é bem legal pra quem costuma jogar em servidor público ou semi-privado, tá? Que aí tem outros jogadores farmando ali. Muitas vezes alguém acaba spawnando algum NPC que você precisa ou que você quer matar. Você vai conseguir farmar dessa forma aí com mais facilidade. Tendo mais de um spawnado, você pode ativar o matar todos os bosses. Ele vai matar literalmente tudo que tiver spawnado aí pra você no seu servidor. Muito bacana mesmo, tá? Configurações. A gente vai ter o teleporte instantâneo que de padrão vem ativado. Mas recomendo sempre você desativá-lo, tá? Teleporte instantâneo. Tem alguns riscos aí de ser quicado do servidor. Até mesmo de morrer com algum item importante aí na sua mão. Então sempre desativa. Seguindo, a gente vai ter aqui a remoção de notificação. Muita gente aí, mano, assim como eu, não gosta das notificações que ficam aparecendo aqui na tela. Se você quiser que elas apareçam, você pode estar desabilitando aqui, tá? E aí ele vai voltar a aparecer. Porém, isso daqui causa até um pouquinho de lag. Então minha recomendação sincera, principalmente se o seu celular for um pouco mais fraco, cara, é deixar as notificações sempre removidas, tá? Além de deixar o jogo mais bonito, ele vai deixar aí o seu celular com menos memória RAM sendo consumida. Então você vai poder estar rodando aí com mais tranquilidade, tá bom? Além disso, a gente tem como deixar a tela completamente preta e também completamente branca, certo? Isso daqui é bem bacana pra quê, Pocas? Pra que você possa estar farmando aí e deixar o celular largado aí em segundo plano. Pra você poder jogar outro jogo, assistir um filme, um anime, alguma coisa assim. Você vai poder estar deixando o seu celular, ele não consome tanto, por isso não vai ficar travando, tá? Então é bem legal. Você assiste o seu animezinho e quando você voltar, só reloga o servidor. Já era e continua ali nesse processo. Eu particularmente consigo pegar bastante conta level máximo dessa forma. Eu gosto bastante, tá? Seguindo, a gente vai ter as configurações de maestria. Só você selecionar aqui, mano, em kiwi. Vai deixar sempre em 25. Se tiver mais pra cima ou mais pra baixo, você desce, tá? Já na parte das skills, ele vai estar todas elas ativadas. Eu sempre vou estar desabilitando tudo e vendo quais são as skills que eu tenho na minha fruta. Por exemplo, na minha dragon, eu tenho a Z e também tenho a X. Pra gente poder masterizar ela, basta ativar aqui a Z e também a X, certo? Quando a gente for ativar o Master e o Fruit, ele vai usar o estilo de luta primeiro. E quando estiver perto de finalizar, ele vai trocar pra skill da fruta e finalizar ali na habilidade dela. Muito simples. Assim, aumentando a nossa maestria com facilidade. Fechou, tropa? Conforme for liberando as próximas skills, como a C, a V, você vai poder estar ativando elas também. Fechou? Daqui pra item e cast. De começo, a gente tem a Ilha da Miragem. Vai ter aqui o X. Se tiver spawned, né? Ele vai ter um Vzinho em verde e vai dizer aqui que a Ilha tá spawnada. Você pode estar ativando o teleporte na Ilha. Ele vai te direcionar até ela, tá bom? Caso você queira spawnar a Ilha da Miragem, você pode estar ativando o spawn Ilha da Miragem no automático. Recomendo sempre você andar no automático também, tá? Deixa os dois ativos. E aí ele vai comprar o barco, ficar andando pelo mar ali sozinho pra você. Dessa forma, spawna tranquilamente a Ilha da Miragem. Claro, se você não quiser usar os job IDs, vai entrar em um servidor já com ela spawnada. Fechou, minha troca? Teleporte ao Vendedor de Frutas. Caso você já esteja na Ilha da Miragem, você pode teleportar ao Vendedor de Frutas. E também teleportar até a engrenagem. Então toda a parte da Ilha da Miragem você consegue desenrolar com facilidade. Fechou? Estilos de luta, você vai ter aqui literalmente todos os estilos de luta. Super Human, Death Step, Sharkman Karate, Electric Cloud, God of Human, Dragon Talon. Basicamente todos eles aqui. Só você selecionar. Basicamente um clique, ele já troca muito rápido. Materiais, vai ter também aqui todos os materiais que você precisar. Você pode simplesmente estar ativando. Ele vai atrás do NPC que dropa o item e começa a farmar ele pra você. Então Rabo de Peixe, Pólvora, Escama do Dragão, Conjuré de Cocoa. Basicamente tudo você pode estar farmando ali com facilidade mesmo, tá? E aqui embaixo nas opções de maestria, a gente já configurou ali as skills. Então basta que você ative aí o Farmar Maestria de Fruta. Ele vai usar o estilo de luta primeiro, trocar pra fruta e finalizar na skill da fruta. Da mesma forma, tanto a configuração como também o farm pra armas e também pra espadas. Então você consegue masterizar basicamente tudo. Descendo um pouco, a gente vai ter aqui a Buddy Sword. Você vai poder pegar ela de boas. Também temos a Soul Guitar. Vai dizer quanto tempo até a próxima lua chega. E você pode tanto fazer a missão como também fabricar ela. Curso é de duo. Ele vai poder fazer também a sua missão da sua CDK, certo? Ele vai começar pela missão da Tushita. Depois vai fazer a missão da Yama bem rápido. Claro, não vou estar deixando isso aqui ativo porque eu já tenho a minha CDK pronta, né? Mas funciona perfeitamente pra você ser garantido, fechou? Tushita, se você ainda não tiver, ele consegue pegar. Também a Cavender. Raide Pirata, se vira a termo do seu servidor. Twin Hall. Já na parte dos C-Events, ele também vai conseguir matar. Então o Terror Shark, os tubarões pequenos, as piranhas, navio fantasmas. Inclusive a Shark Anchor, ele também pega. Como no momento eu não tenho material pra fazer aí o Monster Magnetic, ele vai dizer aqui pra mim ter calma porque eu não tenho os materiais ainda, né? Mas você consegue fazer essa correria. Se quiser, também pode ativar o Andar pelo Mar no automático. E aí ele vai ficar roletando ali pelo mar pra você tranquilamente. Se tiver spawnado o Leviathan no seu servidor, vai ter uma bolinha aqui em verde. Vai estar falando aqui que Leviathan está por aqui. Basticamente, você vai ativar o teleporte. Ele te direciona até lá e você consegue entrar junto com a galera que spawnou o Leviathan. Bem bacana. Eu, particularmente, já peguei dois corações usando isso daqui. Tá uma estratégia de safado, sim. Mas é bacana e eu uso bastante. Kitsune Island, se tiver spawned, vai ter também a bolinha aqui em verde. Você pode teleportar até a Kitsune. Coletar as Azuriember também. Se você estiver aí farmando e quiser ser notificado que ela vai aparecer no servidor, você pode ativar o notificador de Kitsune. E aí vai aparecer uma paradinha aqui igual ali o do Shark Anchor. Dizendo que a Kitsune Island está spawnada, tá? E aí é só você ir pra lá tranquilamente ali através do teleporte. Elite Hunters, ele vai estar fazendo aqui também o processo dos Elite Hunters. Vai ter a contagem regressiva. Vai contar quanto tempo que falta pra vir aí o Elite Hunter, certo? No momento é que falta oito minutos. Você pode estar farmando um a cada dez minutos, fechou? Ele também vai ter a contagem dos Elite Hunters. Basta você ativar o farm Elite Hunter quando aparecer spawnado aqui. Tranquilo, você consegue matar aí rapidinho. Seguindo, temos a Foice Amaldiçoada. Também é mini ouro. Você vai conseguir matar o Rip Indra tranquilamente. Lembrando as cores de Haki e também o God Kallice. É obrigatório pra poder spawnar o Rip Indra. Mas ele vai conseguir fazer o solo do bicho aqui automaticamente pra você. Também temos aqui como matar os Sea Beasts. Matar aqueles barcos que andam lá no normal. A raio de barco que aparece ali pelo segundo mundo. Consegue pegar aqui o Dragon Trident, o Aden, Grape Bird, Poli V1, Shark Swall. O óculos do Flamingo, ele também vai conseguir pegar. Parte Bones aqui que muita gente gosta. Você pode farmar com missões, sem missões e até mesmo aumentando maestria. Sempre coloca o No Casts porque é o mais rápido realmente. Ativou, ele já vai te direcionar automaticamente lá na ilha. Começa a farmar pra você. Consegue fazer também por aqui o Random Surprise e também o Auto Pry e o Try Luck, tá? Além disso, precisando treinar o seu Haki de Observação. Ele vai tá conseguindo fazer o treino. Inclusive, eu até tô precisando. Meu Haki tá bem fraco. Consegue pegar aqui a Saber. Espadas Lendárias. Ele vai dizer se o vendedor tá spawnado. Lembrando que quando tiver spawnado, ele vai dizer também qual que é a espada que tá sendo vendida, tá? Cor de Haki, da mesma forma, se tiver spawnado, ele vai tá aqui spawned. Qualquer cor do Haki, você pode comprar eles aí facilmente, tá? Odds, você vai ter aqui, ó, Muscater, Rainbow Haki, Observação V2, Rengoku, Farma Ectoplasma, pegar a Yama lá da Pedra, Aça V2, Bartilu Cast e também fazer a missão da Tocha aí tranquilamente. Indo aqui pra parte de status, você vai pôr aqui a build que melhor se adapta pra sua PVP, tá? Então, eu sempre coloco soco, defesa e fruta. Se você quiser pro ponto em arma ou em espada, você também consegue facilmente. Aqui embaixo vai ter os points. Você pode subir quantos pontos você quiser. Aça V4, você consegue teleportar a Gris III. Consegue ir pro Templo do Tempo, ao Leverpool, Ancient Shore. Consegue abaixar a alavanca lá pra poder descer aquela portinha pra liberação lá daquele espaço dos triais. Você pode também tá fazendo aqui a compra das engrenagens no automático. Você não precisa ficar falando com aquela bolinha vermelha, tá? Por aqui mesmo, ele já consegue comprar. Um diferencial muito cabuloso desse script é se liberar treinamento da raça V4. Basicamente, ele vai pra um local específico, lá na Ilha dos Conjuré de Cocô. Vai ficar farmando e se transformando sozinha. Funcionando em conjunto com engrenagem no automático. Basicamente, seu trabalho vai ser realmente só fazer os triais, tá? Que diga-se de passagem por esse script aqui. Ele também vai conseguir fazer os triais de todas as raças. E, inclusive, pode matar os players que te ajudarem no trial. Caso os caras aí não sejam seus amigos, né? Você tiver com medo de não conseguir matar eles. Você, por aqui, consegue solar os caras também facilmente. Parte de raids. Você vai ter, literalmente, todas as raids do jogo. Seja básica, seja avançada. Qualquer um. Simplesmente selecionou. Compre o microchip. Inicia a raid. Literalmente, tudo que você vai precisar fazer é puxar frutas do inventário pra trocar pelo microchip. Já na parte aqui da raid lau. Você também consegue fazer facilmente. Lembrando que você, por aqui, só consegue fazer a missão da raid lau no segundo mundo, tá? Se você estiver no terceiro mundo, ele, sim, consegue comprar o microchip. Porém, não dá pra iniciar a raid lau no terceiro mundo, tá? Então, garante que seja no segundo pra poder fazer a raid lau. Mas ele consegue iniciar a raid, matar ele, tudo tranquilo, tá? Parte de teleport. Você pode ir pro primeiro, segundo e terceiro mundo. Além de teleportar em Cia Beasts. E ir pra todas as ilhas do jogo com um clique, tá? Ativou. Ele já te direciona pra lá. Como você pode ver, já vim aqui parar na mansão. Muito tranquilo. Você também vai conseguir fazer o teleporte a NPCs. Se quiser, o teleporte por bypass aí também tem. Apesar de eu não recomendar você utilizar. Já na parte de Shopping, você pode comprar tudo que vende dentro do jogo por NPCs. Lembrando, as missões ainda são obrigatórias. Mas isso daqui vai facilitar pra você. Aí, em questões muito legais. Você não vai precisar ficar falando com qualquer NPC pra poder comprar algum item. Por exemplo, pô. Se eu quisesse resetar os meus status, eu não precisaria ficar indo lá no castelo e tudo mais. Por aqui mesmo, eu já conseguiria resetar. Da mesma forma, o giro de raça, a capa. Basicamente tudo, você consegue comprar por aqui. Não precisa falar com NPC algum. Isso daqui é bem bacana, tá? Frutas, você pode estar vindo aqui com Fruit Sniper. Selecionar qualquer fruta que você quiser. Por exemplo, coloquei a Pine e ativei o comprar. Se ela estivesse na loja, ela seria comprada automaticamente. Eu perderia a minha Dragon, certo? Também conseguimos fazer o giro de fruta automático. Porém, eu o girei aí no vídeo anterior e veio aí uma borracha. Por isso, não vai vir novamente, tá? Fora isso, você consegue abrir a loja de frutas pra saber o que tá sendo vendido. De repente tem uma fruta legal, no momento a melhor fruta aqui é a Som, certo? E na verdade nem é, acabou de atualizar. Mas tudo bem, ainda bem que a Pine não tava na loja então, né? Enfim, de qualquer forma, não tem nenhuma fruta que presta aí, que vale a pena a gente comprar. Vamos ter aqui uma parada diferencial desse script. Notificação de frutas, basicamente vai aparecer aquela notificação que nem o notificador de fruta real mesmo. Parece aqui escrito em cima, fruta spawnada, certo? Então, só você ir atrás dela lá e você consegue tá coletando, tá? Diga-se de passagem, só ativar o teleporte. Ele mesmo te direciona até a fruta que você quer. Você não tem aquela novidade de ter que ficar procurando através do ESP ou tudo mais, pá. Você consegue ativar o teleporte e o bicho já vai direto pra lá. Por fim, aqui em MISC, você tem o relogar servidor, entrar em servidor semi-privado. Você tem os JOBIDs, que são, obviamente, 100% compatíveis com o nosso Discord, até porque eles são desse script. Você pode tá podendo, literalmente, entrar no nosso Discord lá, colar o servidor aqui e entrar no servidor com miragem spawnada, Leviathan spawnado, Kitsune, vendedor de espada, vendedor de fruta. Basicamente todos os spawnáveis aí do jogo, você consegue ter lá no nosso Discord, só colar o JOBID e entrar no servidor. Um diferencial legal pra caramba desse script, que eu gosto pra caramba, é isso aí. Muito difícil ter hoje em dia em alguns scripts, mano, e esse daqui vai funcionar perfeitamente, bem bacana mesmo, tá? Enfim, resumidamente é isso. Ele é um script, mano, extremamente completo, faz tudo do jogo pra você. Ainda te teleporta em servidores com os itens mais difíceis do jogo, spawnados já, os bosses mais complicados, as ilhas e afins. O bagulho é muito cabuloso, o script realmente dos brabos de verdade. Caso tu tenha um interesse em conhecê-lo, não perde tempo e confere o comentário fixado que por lá tu desenrola tranquilamente. E é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau.